Oi pessoal, eu sou a Camila Teixeira e esse é o canal Livrologias. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente porque eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui no canal que é falar um pouquinho sobre a minha vida e sobre os meus sentimentos com vocês. Esse vídeo eu decidi fazer porque eu tô tendo muita dificuldade em concluir as minhas leituras. Então eu pensei, poxa, deve ter gente que deve estar passando por esse mesmo problema que eu. Vamos trocar uma ideia? Vamos falar sobre isso? O que eu percebi analisando meus hábitos de leitura ao longo dos últimos anos? Eu percebi que há dois anos atrás eu lia muitos livros, a minha meta anual era enorme e eu conseguia sempre alcançar essa meta porque eu gostava e eu tinha prazer em ler aqueles livros. Acontece que nesse ano o meu rendimento de leitura diminuiu bastante e eu comecei a ficar muito frustrada com isso. Eu não sentia mais prazer em ler os livros que era uma coisa que sempre foi primordial na minha vida. Nunca ninguém me obrigou a ler, nunca eu li porque a professora da escola mandava. Eu sempre li porque eu gostava de ler e porque eu sentia prazer em ler aqueles livros. Só que nesse ano alguma coisa mudou. Eu comecei a enjoar um pouco das minhas leituras. Dos últimos livros que eu li foram poucos os que eu realmente gostei. Isso vem me deixando bem triste porque a leitura sempre foi uma coisa tão importante na minha vida. Poxa vida, eu sou estudante de biblioteconomia, eu quero difundir a leitura, eu quero falar sobre livros, eu quero que as pessoas amem livros. Por que que eu não tô conseguindo amar livros que nem eu amava antes? O que eu fui percebendo é que outras coisas na minha vida começaram a influenciar nesse meu prazer com a leitura. A leitura sempre foi um hobby pra mim. Só que esse ano foi um ano de muitas mudanças. Aconteceram coisas boas, aconteceram coisas ruins. Enfim, minha vida tá meio que mudando, tá confusa, tem um monte de coisa acontecendo. Então, obviamente, isso também afetou o meu hábito de leitura e o meu gosto e a minha vontade de ler. Eu fiquei muito tempo me martirizando porque eu não conseguia ler tantos livros como eu lia no passado. Eu não conseguia mais ser uma leitora tão atenta. Eu não conseguia mais sentir tanto prazer nas minhas leituras. Mas então eu decidi ser um pouco mais gentil comigo mesma. Eu decidi que eu vou me dar um tempo, que eu vou continuar sim lendo livros e vou continuar sim tentando ler. Mas eu não vou tentar forçar isso, forçar a barra. Porque, poxa, por que que a gente vai forçar uma coisa que era pra ser um prazer, um hobby e um momento tranquilo da minha vida? Porque quando tu faz uma coisa forçada, essa coisa acaba virando uma chatice, acaba virando um problema. Tu quer terminar logo porque tu tem que terminar logo. Esse nunca foi meu objetivo com ler livros. Eu sempre quis ler livros pra adquirir conhecimento, absorver a história e ficar feliz com aquilo. Não ficar chateada, incomodada e frustrada comigo mesma. Eu acho que nós leitores exigimos muito de nós mesmos. Não só nós leitores, eu acho que nós em geral, pessoas, exigimos muito de nós mesmos. Nós queremos ser os melhores e alcançar sempre o primeiro lugar. Quando às vezes não é possível e não dá e pronto, a gente tem que aceitar isso. Eu sei que eu já fui uma super leitora e hoje eu sou uma leitora mediana e eu posso aceitar isso. E eu vou tentar melhorar. Mas eu não vou tentar fazer isso de uma forma que seja amassante e estressante pra mim. Eu vou continuar lendo os meus livros, eu vou continuar tentando ter prazer na minha leitura. Mas eu vou selecionar melhor as minhas leituras. Eu vou selecionar aquilo que eu quero realmente ler. Aquilo que eu realmente sinto vontade. E não todos aqueles livros que eu tenho que ler porque é hype, porque tá na moda, porque tá todo mundo falando, porque vocês vão querer ouvir falar sobre eles. Então se vocês querem isso do meu canal ou exigem isso de mim, eu não posso fazer nada. Sinto muito. A partir de agora eu vou tentar ser mais honesta comigo mesma, mais honesta com vocês, mais honesta com as minhas leituras. Porque eu preciso disso pra não pirar de vez. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E que se vocês estiverem passando por uma coisa parecida, ou por algum momento, sei lá, de ressar, vocês venham conversar comigo também porque a gente pode trocar uma ideia e de repente se ajudar. Se vocês acharam legal, deixem um joinha aqui embaixo, deixem um comentário falando sobre o que vocês acharam. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. E nos vemos nos próximos vídeos. Beijinhos.